E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje é mais um Melhores Momentos da Live que rolou ontem no azul.tv barra Patife Se você ainda não me segue lá, entra aí, não perde a próxima live porque na hora é muito irado a gente interage A gente faz o que vocês pedem, nesse trecho aí é só o momento que tava eu e minha namorada se zoando E conversando sobre como fala cada palavra em cada estado do Brasil e tal Mano, é só um pedacinho de uma live de 4 horas Eu tive que colocar uma música em cima da música, porque lá na live a gente pode escutar música à vontade E, mano, e não importa a música, não importa a zoeira E aqui eu tive que colocar em cima porque o YouTube tem aquela parada de direitos autorais meio chata Então eu coloquei uma música sobressaindo a música do vídeo Mas eu espero que vocês gostem e se você não quer perder a próxima live, azul.tv barra Patife Hoje tem mais live, ontem teve live e amanhã tem live Então não perde tempo, se inscreve, vem aí na descrição Muito obrigado pessoal, tamo junto, abraço Valeu Mexerique igual tangerina? É Qual é o certo de chamar mexerique ou tangerina? Os dois são certos, muda a questão regional Por exemplo, alguém sabia que o Patife, ele não fala pão de dancidez, ele fala pão de sal Pão de sal, eu sou de Minas, minha família é de Minas Mas eu quando sou paulista, paulistana, falo pão de dancidez Mas já pode ter gente de São Paulo que fala outras coisas também Uhum, tem outras coisas E tem uma situação bem diferente Por exemplo, biscoito e bolacha é muito parecido Agora tem uns que eu tô ligada que é tipo muito diferente Eu sou de São Paulo, eu falo bolacha desde que eu nasci, mas na moral, o certo é biscoito E vem escrito na embalagem, biscoito, recheado Não tem muita discussão, eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas, mas eu falo bolacha É que eu sou mais de um bolo que eu de Minas Quantos anos eu tenho? Adivinha Mentira, eu tenho 22 Um bebê Um bebê É porque ele é muito velho, né Nossa, meu churique igual vergamota De onde que você é terrorista? Caralho, como assim? Vergamota Eu sei que tem umas coisas muito diferentes Tipo mandioca Mandioca, tipo, muda muito Hum Como vocês conheceram? Com meu primo vomitando no meu colo Falando assim fica pesado, né Não foi assim? Não foi assim? Meu primo tava vomitando do meu lado, ela veio ver se ele tava bem E a gente se apaixonou a primeira vez É porque eu já conheci o primo dele Ah É assim A gente vai ficar respondendo então vocês E a gente vai jogando Geometry Dash Geometry Dash é um de cada vez Abaixa um pouco a música Nossa, vou colocar uma música que a Giovanna adora, gente Pera aí Ai, lá vem Ai, não acredito Pra que eu fazer isso? Qual é a necessidade? Porque eles gostam, eles adoram essa aqui, ó Gente, eu não tenho nada contra, mas não é a música que eu mais gosto na vida Isso é muito sacanagem Essa é muito boa Pepe 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 mensagens seguidas, e aí eu mandei uma dessas músicas, não, eu mandei a Picada Fatal. Nossa, não desliza, não pila. É boa, vai. Então, a gente vai, eu vou jogando o Geometry Dash, aí toda vez que um morrer passa pro outro, pode ser? Tá bom, o que que é isso? Ele reclamou, mas olha como minha sogra é fofa, ela guardou podia só pra mim. Meu namorado nem lembrou. Peraí, deixa eu colocar a música aqui, colocar a Picada Fatal. Não pode ser música legal? Mas é legal. Gente, eu vou desafiar o Patife, ele vai dançar pra vocês. Coloca aquela música pra você dançar. Ah, por favor, quem quer que ele dança, fala dança. Tô falando que você parece uma raposa. Por quê? Não sei. Ah, porque seu cabelo tá meio avermelhado na live, e você tá com chifrinho. Arruma um chifrinho aí, fica ajeitando chifrinho. Abaixa. Abaixa. Ai, ai, calma, menos. Fica a esquerda um pouquinho. É assim, fica parecendo uma raposa. Sacou? Nossa, que cena. Deixa eu botar aqui pros comentários. Eu falei, fala se você ama, se não te dou uma... O quê? Bilada. Bilada. Surra de pau mole. Lada. 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 Lada.